Bom dia, tudo bem com vocês? Olha a faca onde é que tá aqui, ó. Prometi pra vocês que quando ela tivesse boa, eu ia abrir aí pra vocês verem, né? Vou tirar a faca aqui. Segura aqui, Zé. Vai lá dançar. Eu vou abrir. Eu vou abrir ela aqui. Olha aí como ela tá bonita aí, ó. Entendeu? Vocês estão convidados aí pra se deliciar através da faca quente. Enfiei aqui, né? Mais ou menos a ponta ficou por aqui, ó. Aí com dois dias, ela tava bem vingada. Com dois dias, ela amadureceu. Eu quero comer. É, eu sei. Pera aí. Eu quero comer. Olha aí, que jaca bonita. Jaca mole. Né? Eu quero, eu quero. Tá muito gostosa. E vou dar um aqui, um menino, um bagno. Isso. É não? É não. Vou comer, ó. Muito boa. Então, fique com Deus. Tudo de bom. Não se esqueça de se inscrever no canal de Josiel Menezes. E não deixa de dar o like. O like é assim, ó. Não é pra dar assim, não. Tem que dar assim. Tchau. 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 Tchau, mamãe.